Na hora de trocar de carro, você quer ter a certeza de estar fazendo o melhor negócio? Então prepare-se, porque amanhã, segunda-feira, amanhã, segunda-feira, você não pode perder as facilidades que a Vox Volkswagen, nos seminovos, vai estar oferecendo a você. Amanhã, segunda-feira, é o dia para você trocar de carro aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, com facilidades incríveis, Herbert, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia! Exatamente, com facilidades incríveis! Venha e aproveite! É amanhã que você vai vir para cá, para os seminovos da Vox Volkswagen, e vai trocar de carro com taxas, condições e facilidades que você nunca antes viu! Olha só a primeira oferta! Para amanhã, tem este Chevrolet Onix LT 1.0, este é 2016, de R$ 38.900, por apenas R$ 34.900! Eu disse, só R$ 34.900! Agora, olha só este Renault Sandero, este é um RS 2.0, o ano é 2016, por R$ 48.900! Apenas R$ 48.900! Agora, olha só este Ford K 1.0, este é um 2017, de R$ 37.900! Amanhã, nos seminovos da Vox Volkswagen, por R$ 34.900! Apenas R$ 34.900! Agora, olha só esta outra super oferta, CrossFox 1.6, este é um 2010, por apenas R$ 29.900! Eu disse, só R$ 29.900! Não dá para perder as facilidades, amanhã você vai trocar de carro nos seminovos da Vox Volkswagen! Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Vox Volkswagen, nos seminovos! Mais uma super oferta, Renault Logan, este é um .0, é 2017, por apenas R$ 38.900! Eu disse, só R$ 38.900! Agora, para fechar as ofertas, da segunda-feira imperdível, dos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você este Peugeot 208, este é um .2, é um Active 2017, de R$ 49.900! Por R$ 45.900, apenas R$ 45.900! O dia para trocar de carro é amanhã, e o local é aqui, Herbert, na Vox Volkswagen, nos seminovos! É isso mesmo, na Vox Volkswagen Seminovos, a melhor loja para você estar trocando o seu veículo! Não perde tempo, vem para cá, porque amanhã você vai trocar de carro, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, que preparou uma segunda-feira imperdível para você!